E aí, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu Detonado de Acessos Creed Revelations e essa aqui é a parte 2, né? Enfim, depois da parte 1 enorme, decidi fazer um cortezinho e eu vou tentar outro negócio novo no meu programa de gravação pra ver se resolve o problema da sincronização. Tá rolando aquele negócio que, às vezes, do nada, meu... Tipo assim, meu jogo tá rodando a 80 fps aqui, nem tem problema nenhum com nada, assim. Daí, de repente, ele faz um tchic e sincroniza meu áudio com o vídeo. Bom que eu uso Jack Store, daí eu posso arrumar, mas é muito chato fazer isso, às vezes rola uns cortes, uns negócios... Enfim, isso é coisa minha, não preciso falar, não sei lá. Tô explicando, caso vocês vejam o corte, assim, é por causa disso, não é por causa de que eu quis cortar alguma coisa. Ah, isso era tão fácil. Melhorou aqui, porque quem tava jogando tava mais problema, vamos ver. Chico, fica aí. Algum lance, sei lá, do jogo. Jogo carregar as coisas em cima da hora, daí o programa de gravação em cima, sei lá, fica com medo tchicado, sei lá. Ó. Cadê essa o Esio? Esz... Eszio. Ou o quê? Ah, qual é do Esio, me dando um aspecto aqui? Opa, bicho, muita gente, uma vez só não dá não! Então, vem, vem aqui. Beleza? Opa, 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 beleza? Não assassinei a onda do negócio. Give me money, give me money. É cara, o V5 que resolveu, por enquanto. Porque da outra vez eu gravei a introdução inteira. Nem percebi que tinha algum problema. Sem remédio, né? Vem aqui, me segue, por favor. Vem logo. Fica vermelhinho o negócio. Fica vermelhinho, vamos lá. Chega aí. Assassinar 5 pessoas do Feno é meu objetivo secundário. Não, 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 não! Merda. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ixi. Ih, carai. Ah, que se dá. Deita aí. Tuqui, tuqui, tuqui. Tu, 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 tuqui. Eu volto a perguntar pra vocês aquele lance do 1080, 720. Acho que vocês não ligam não, né? Pelo jeito acho que não, realmente. A maioria das pessoas não tem esse problema com 1080. Acho que elas acham desnecessário, acho. E vai ser da Ninja demais pro meu gosto. O cara matou todo mundo, né? Não, não, não. Vamos ver se aqui vai dar aquele problema de novo. Essa é a minha visão. Essa nova Eagle Vision. Essa aqui, agora tem a la Assassin's Creed Revelations. As paradas de, a la Hitman Obsolution. Não. Opa! E aí, beleza? Trouxe pro canquinho aqui. Nossa, quebreu o pescoço do cara. Praticaram esse tutorial, não? Tô tipo... Esse tutorial de Eagle Vision, porra. Já tô ligado o que que é. E acho que eu não tô... Muito bem pra... Tentar ser mais stealth, vai. Fast, fast, fast. Opa! Não! Como é que eu não morri? Opa! Peraí, calma, calma. Calma? Não tô preparado, calma. Aí. Tomar banho, esses caras. São muito chatos esses caras. Hum... Outra mercenade. Eu vou ser confiado. Opa, e aí? Então... Isso foi tudo errado, tudo feio. Tudo bem. Cara, o V-5 resolveu, eu não acredito. Eu tiro ele pra não atrapalhar. Parece que o V-5 ele baixa meio FPS em vez de carregados de uma vez cedo. Tipo isso. Ok. Right this way, Ezio. No where left to run now. Not for me. And not for you. Kill that dog. Cut him down. Iiii. Iiii. Caralho, velho. Pô, Ez, para de gastar bala, mano. Ah, nossa, que isso, velho. Nossa, foi muito brutal. Caralhos, velho. Isso foi tenso. Ah, e o vídeo dos Glyphos tá quase pronto. Aqui é muito Glyphos. Tá quase pronto. Eu vou enviar. Do 2, se isso. Tá claro, né? Aê, posso escalar novamente. Me sinto o Ezio de novo. Ó, vai. A escalada do Ezio pode ser a mais mentirosa. Mas é a mais legal. Pessoal, eu vi um comentário. O cara falou que eu não terminei o Assassin's Creed 1, cara. Entendi. Como assim não terminei o Assassin's Creed 1? O Assassin's Creed 1 tá até o final no canal. Tens demais, cara. Nossa, errei? Peraí, você vai morrer, peraí. Entendi, até agora. Nunca falou pra mim isso. Isso aí. Eu tô meio que sem bala, então... Né? Peraí, eu vou catar todas as coisas que esse cara deixa cair no chão. Engraçado é que esses problemas de gravação só acontecem com o Assassin's Creed. Nem creio que correr com outros jogos tipo Far Cry que é pesado pra caralho. Que no FPS não é essas coisas. Eu tomo uns downs. Uns downs no FPS, cara. É que tipo assim, meu PC roda tudo no máximo. O foda é gravar, fi. Gravar outros 500. É como se você rodasse dois jogos no mesmo tempo. É meio tenso. A não ser que você tenha a placa de captura que daí ela grava todo o seu PC. Em vez de um programa rodar no seu processador, roubar sua CPU, né? A placa de captura ela capta a imagem que tá sendo exibida, né? Acho que foi isso. O que ele precisa de te matar, Ed? Por que você não morre? Eu sou o Edson, mano. Edson não morre. Não você nunca pariu, Howling. Toma. Tudo é preto agora. Meus olhos agradecem. O que você tem que pegar? O que você quer? O que você tem que pegar? O que você tem que pegar? O que você tem que pegar? O livro de Nicolopolo. O que você tem que fazer o que você não é bom. Não é agora. Nós já encontramos um dos Mastiafes. E estão se acolando no restos. O que está naquela biblioteca não é para você. Não é para os Templários. Você pode ter os livros de Altair, Edson. Nós só queremos guiâncias. Nós só queremos direções. Na localização do Grande Tempo. Grande Tempo? Diga-me mais. Agora. Morreu já. Morreu claro, Tampache. Bastardo. Você não é mais tão legal como antigamente, Edson. Sendo meio nervoso. O que é essa? O barba do Edson. O que você quer? O que ele tinha? Deixa eu ver. Esse é o Apple. É um pedaço maravilhoso de trabalho, sentir o material, difícil como ferro, mas muito lento. Você realmente quer estar brincando com essa coisa? Eu também, eu absolutamente. Eu estou esperando muito tempo para conseguir minhas mãos em uma dessas. Ok, você está me fazendo nervoso, Bill. Não estou. Eu não acho que eu tenho os melhores genes para o melhor. Oh, mas Desmond, você acha que ele faz? Ele tem na verdade. Ele que tem. Do ladinho da morada, meu Deus. Voltei para ele. Ah, que merda. O que aconteceu? Você estava snoopando, caminhando fora da partição Desmond. Então, quando o Animus se localizou, você te levou de volta aqui. É apenas seguindo ordens. Um... 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 Tentando manter sua cabeça inteira Se você gostou ou não O que você está fazendo aqui exatamente? Jogando 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 Eu mantenho os animais distraídos o melhor que eu posso Para você Para que você possa explorar Ou seja, eu poderia cumprir você como um pequeno vírus E, uh, cumprir você Caralho Meu guardião Jogando Não há nenhum tipo Sim, eu... Obrigado Que tenso, o cara está... Os objetos que tinha ali existem na ilha Isso é muito bizarro Tinham segredos na ilha aqui, cara Só que é para eu achar, velho Sean, é eu O que está acontecendo? Você está no aeroporto? Sim, estamos tentando Jogando um aeroporto, você está vindo? Sim, sim, eu vou estar lá em breve Bom Eles... Eles já escutaram ela já Eles ouviram Eles ouviram A pequena cemeteria, fora de Roma É um lugar legal Oh, Deus, as coisas se tornaram tão rápido Então rápido Desmond ainda está fora? Sim, nós estamos vendo muita atividade de sangue Mas o sistema monitor está fechado Nós não podemos gravar nada Então, mantenha-me postado, ok? Eu vejo você depois Que tenso Vamos lá Outra prática Oh, você está built like a foto Mas ninguém pode entrar, não sem cinco chaves que foram enviadas para a Constantinopoli com Nicaro Polo quase 300 anos atrás. Cláudia, eu tenho que encontrar esses chaves. Os Templários já estão encontrando um, e eu não sei o quão difícil vai ser encontrar os outros. Só o tempo, a habilidade e um pouco de sorte vai contar. Sorte que você não falta, filho. Ahn, ataca. Uh! Maio de 1511, oh! Esse BG é meio bugado com a Constantinopoli. Meio feio, muito sujo. A magnífico site. É um trabalho em progressão. A maioria das cidades na Europa tem uma liga bem assim. Bem, para ser preciso, isso é Europa. Isso é Asia. Ah! Algumas bordas, até os Ottomans, não podem se mover. Muito pouca. Você está retornando pelo som disso, mas a roupa não é. Você já viajou? Sim, um templo mortal. Um templo. Eu gostei de Roma de um mês atrás, procurando... Inspiração. E essa busca me levou aqui. Quando eu era criança, meu pai me ensinou histórias sobre a morte de Constantinopoli. Você deve dizer a conquista de Constantinopoli. Eu acho que a moral de qualquer história, é o tempero de um homem que lhe disse. Isso, nós podemos concordar. Gizal! Constantinopoli é uma cidade para todos os tipos e creios. Estudiantes como eu, ou... Estudiantes como você. Eu tenho muito trabalho para voltar. Mas é bom estar em casa. Trabalho? Quando eu era sua idade, meus interesses eram... ...sem principalmente... ... salve. Incrível. Estou surpreso de que você conseguiu alguma coisa. Como foi a minha mãe. Foi um prazer falar com você, bea Fendi. Espero que você encontrou algo para manter seu interesse aqui. Eu tenho fé que eu vou. Obrigado. Obrigado pela minha mãe e o senhor. Obrigado, irmão. Um alunça e um alunça. Você está cheia de surpresas. Muito pouca, meu amigo. Existe tudo de mim. O que é isso? Essa cidade onde eu nasci Ah, sim Então... Por seu costume, eu seria... Yusuf Tazim da Istanbul Eu gosto disso Istanbul, ainda outro nome para essa cidade Ebet, é um favorito local Vem, mentor da Firenze Eu vou te mostrar por aqui Ah, tá Não vai ter possível interagir com as lojas Então tá, né?